O Clube 1º de Maio recebeu das mãos do Presidente do Município de Climane um kit completo de equipamento desportivo. A cerimônia teve lugar nesta sexta-feira no Salão Nobre do Conselho Municipal, momentos antes do início da quinta sessão da Assembleia Municipal. Oferecemos este ano um kit de trens e em continuação desse apoio queremos uma vez mais, porque nós queremos que no próximo ano que o 1º de Maio não lute para não ser despromovido, mas lute para estar entre os melhores clubes do Moçambola. Gostaríamos de copiar aquilo que o Sombo fez, sendo campeão, levando o título do Moçambola para a província de Tete, para o Sombo, mas se não conseguirem isso, nós vamos vos perdoar, mas não admitiremos que fiquem para além do... De que lugar? Deu o que o capitão diga? Qual é o lugar mínimo que nos garante? Segundo. Segundo? Segundo. Foi o que disse? Portanto, foi o capitão e está-se a comprometer perante os munícipes de Climano, porque os membros da Assembleia Municipal representam os munícipes da cidade de Climano. A aquisição do equipamento resulta não só da contribuição do Conselho Municipal, mas também da Mobililift Portugal, uma empresa sediada em Setúbal. Ao longo da época, conseguimos avançar aquele que era o nosso objetivo principal, que era manter mais uma vez a equipe de São Boa em 2018, e dizer que estamos todos de parabéns, tanto parabéns à cidade de Climano, e a todos vocês pelo apoio que foram fornecendo ao grupo, aos jogadores durante a época. Estamos hoje felizes por isso. Muita obrigada. O primeiro de maio de Climano é o único clube a representar a província da Zambésia na maior prova futebolística nacional.